2 e 20 Prodácteo Sabes que eu vou correr Se me disser que estás no bien Quando ocupando com o neném no chico Vem que la hora me vê Me diz para que lado eu vou Se for no bengo ou não sou eu Só quero saber onde te encontrar Oh linda mulher Podem me chamar de louco Contra a mulher não te troco Porque eu te quero, te amo, te adoro Oh linda mulher Podem me chamar de louco Contra a mulher não te troco No cu e engoalando com o sol O fogo é um baleanque Tá difícil te encontrar Saí do ângulo pra huilar Procurei Procurei e não achei Cheguei a malange Procurei no uise Cheguei em Cabinda Não te encontrei Quase a norte e quase a sul Também não Lunda norte e lunda sul Não estavas lá Não estavas lá Será que estas em Luanda Me dá um sinal Me dá um sinal Faz um sinal Que das um sinal Onde é que estas afinal Ou é que estas afinal Diz-me só Diz-me só Cu e engoalte com o sol No cu e engoalte com o sol E o seu baleanque Procurei Angola inteira Girei em todas as províncias Te quero, te amo, te adoro, linda mulher Juro quando eu te encontrar Vou te abraçar, te desmaiar E Angola não consome o bomba leangue Eu te amo, te adoro, linda mulher